Opa, Vinícius Soares aqui e o tema de hoje é carreira internacional. Não são poucos os músicos que se perguntam e me perguntam sobre a possibilidade de mostrar o seu trabalho para outros países, conquistar de repente uma oportunidade para tocar em outro país, fincar uma bandeira em um determinado país. Mas eis a questão, né? Como, né? É possível? Quais os caminhos? Tem que ter muito dinheiro? Tem que ter empresário? Como é que acontece? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E eu vou citar aqui dois passos que eu acho importantes, obviamente que existem outros, mas duas iniciativas que são importantes e que podem sim aumentar as suas chances de conseguir se estabelecer dentro de mercados fora do Brasil, de colocar sua música aparente em outros mercados, em mercados internacionais. A primeira coisa que é importante falar aqui, obviamente, é falar de internet, é falar do digital. Conquistar uma base de fãs que fale com mercados internacionais, ou seja, bases de fãs de outros países, te possibilita visibilidade e, obviamente, essa visibilidade vai acabar trazendo pessoas do mercado para perto de você e aí nascem as oportunidades. Eu posso citar como exemplo, não estou falando isso empiricamente, eu posso citar como exemplo dois artistas que eu acompanho pessoalmente e fazem, inclusive, o treinamento palco digital, que hoje são brasileiros e que hoje têm carreiras internacionais. Eu posso falar da Texas Hammer, uma banda de country brasileira que fez um trabalho e faz um trabalho primordial, lindo aqui no Brasil, e atraiu olhares internacionais, atraiu uma comunidade latina primeiro. Eles foram para o Peru, foram para a Argentina e agora, falei, inclusive, recentemente com o Henrique, aliás, um abraço para o Henrique, para o Guto e para o Fábio, para toda a galera da Texas Hammer, estão indo para os Estados Unidos. O som deles tem abrangência nesses países e, naturalmente, eles conquistaram bases de fãs que levaram o interesse desse mercado em trazer um artista brasileiro, em levar um artista brasileiro para esses locais. Então, a internet possibilita isso. Um outro caso interessante de artista que utiliza o digital para levar o seu som para outros países é o do Andrew, o Andrew Laurev, que é um cantor brasileiro, canta em português e hoje ele está, inclusive, morando na Holanda. Ele acertou tão em cheio na hora de apontar o canhão do trabalho digital que ele atraiu o interesse de um selo, a Ben Records, um selo lá da Holanda, que acabou distribuindo ele para outros países da Europa e também para o Brasil. Isso que é legal, ele acabou vindo fazer turnê no Brasil, fez turnês pela Europa inteira e toca praticamente em toda a Alemanha. Então, dois exemplos que fundamentam o que eu te falei. Usar a internet para construir bases de fãs e chamar a atenção de profissionais do mercado que possam enxergar em você uma oportunidade profissional é o primeiro passo. E o segundo passo, a segunda dica que eu te daria é estar próximo de empresas, de profissionais brasileiros que estão unidos, estão juntos, fomentando, trabalhando a exportação da música brasileira. Existe isso, Vinícius? Existe! Eu te aconselho a conhecer um pouco mais do trabalho da Brasil Music Exchange, que é um projeto que fomenta a exportação da música brasileira e fomenta como? A Brasil Music Exchange tem convênios com muitas feiras internacionais de negócios da música. E nessas feiras você tem a oportunidade de ter o contato e conversar com profissionais de diversas partes do mundo que podem se interessar pelo seu trabalho e ali, de repente, naquele lugar, naquela hora, desenhar um projeto sustentável para veicular sua carreira em um determinado país. Você tem feiras importantíssimas que a Brasil Music Exchange, feiras de negócios, que a Brasil Music Exchange tem convênio e ajuda um músico a estar presente, feiras internacionais. Você tem, por exemplo, o South by Southwest, que é um dos maiores eventos, não só de música, de mídia e entretenimento do mundo, mas tem um cunho musical muito forte, tem uma abertura para negócio da música muito forte lá dentro. Esse ano foi muito, muito forte a presença musical e as oportunidades para novos artistas mostrarem seus trabalhos. Você tem o Midem, que é hoje a maior feira de negócios da música do planeta. Principalmente no Midem, você tem essa capacidade de desenvolver novos negócios com parcerias estratégicas de todo o planeta. Outro benefício que o músico que está ligado a Brasil Music Exchange tem é de ter a condição de ser apresentado a produtores de eventos internacionais. Ele também pode ser apresentado a agentes internacionais, enfim. Existe toda uma cadeia produtiva que pode ser apresentada a ele através desse relacionamento que ele acaba criando, estando ligado a uma entidade como essa, que tem a intenção de exportar a música brasileira. Então, eu te aconselho, se você tem visão de exportar a sua música, de falar com outros mercados, de estar junto de pessoas que estão trabalhando dia após dia para fazer isso acontecer. Não tenha dúvida que o teu objetivo é o objetivo deles também. Então, você tem dois caminhos. Obviamente, você tem que investir no digital e, em contrapartida, também é importante você estar próximo de pessoas que já estão com uma iniciativa de exportar a música brasileira, já em curso. Já estão fazendo isso desde 2001. Já tem projeto de exportação de música brasileira com força acontecendo. E é importante você estar perto dessas pessoas, participar. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Brasil Music Exchange para você conhecer melhor o trabalho. Se você achar interessante, se associe. Você, como associado dos caras, você pode ter apoio para todas essas iniciativas que eu falei aqui. E, obviamente, isso é um grande avanço. Veja que não é tão complicado assim. Existe iniciativa no Brasil que pode te ajudar a concretizar esse teu sonho. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E se você não curtiu esse vídeo, curta. Eu fico por aqui. Te vejo em breve em um novo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Um abraço e tchau, tchau.